Olá queridos seguidores, bem-vindos ao meu canal. Prontos para embarcar em uma jornada emocionante de aprendizado e entretenimento de primeira classe. Não deixem de se inscrever e ativar as notificações para não perderem nada. Grande gesto de SLA Tricolú para a Lili Ibrahim. O que é que a Lili fez em resposta a este gesto? SLA Tricolú fez uma grande surpresa à Lili Ibrahim. A Lili Ibrahim deve ter ficado muito feliz com isso. Assistindo até o final do vídeo, você pode aprender todas as inovações. Não esqueça de curtir e comentar o vídeo. Nosso objetivo é transmitir as notícias mais atualizadas para você rapidamente. Queremos que veja nosso esforço e dedicação. Por favor, não deixe de nos apoiar. Agradecemos antecipadamente. Vamos agora aos detalhes da notícia. Como você sabe, a Lili e SLA estão separados há algum tempo e SLA está com a LP Navrush. Mas ontem à noite houve um evento que surpreendeu a todos. A Lili Ibrahim Sayen levou um bolo para a sua casa ontem à noite e diz-se que ele não sabe exatamente de quem veio. A história de Lili Ibrahim é a seguinte. Aqueles que viram esta incerteza disseram que este bolo foi enviado por SLA Tricolú. O texto que a Lili Ibrahim escreveu em resposta a este bolo tornou-se um acontecimento. Obrigado em nome de toda a equipa. Não sei quem és, mas és definitivamente um voluntário magnânimo. Vamos entrar na nova época como uma bomba. Na minha opinião, a Lili Ibrahim parece ter jogado uma vara de pescar ao compartilhar este bolo na história. Vamos ver se SLA Tricolú vai confessar que enviou o bolo. Então, o que achas? Ficaria feliz se você especificasse nos comentários. Por agora, adeus. Nos vemos na nossa próxima análise. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e de compartilhar o nosso vídeo com os vossos amigos.